A CERIMÔNIA Dobram os sinos do grande templo em nome da Esfera Maior. Dobram os sinos do grande templo em nome da Esfera Maior. Fazem ressoar a certeza da cerimônia. Fazem ressoar a certeza da cerimônia. Dobram os sinos do grande templo. Dobram os sinos do grande templo. Sabes que a operação resgate já acontece. Já acontece. Dobram os sinos do grande templo. 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 Mirnajá são os sete estados de cura, Mirnajá, Mirnajá. Mirnajá é a palanje dos seres libertos, Mirnajá é a palanje dos seres libertos, Mirnajá, Mirnajá. Mirnajá é a legião de luzes que cura teus corpos terrenos, Mirnajá. Mirnajá, Mirnajá. Mirnajá surge como água pura, da nascente e sublimida. e traz do interior da terra o que te purifica e nutre. Mirnajá surge como água pura, da nascente e sublime. e traz do interior da terra o que te purifica e nutre. em tua vida interior encontrarás a força de Mirnajá. em tua vida interior encontrarás a força de Mirnajá. Mirnajá, Mirnajá. Mirnajá, Mirnajá. em tua vida interior encontrarás a força de Mirnajá. em tua vida interior encontrarás a força de Mirnajá. Mirnajá, Mirnajá. Mirnajá, Mirnajá, Mirnajá. Mirajá, Mirajá, Mirajá. Mirajá, Mirajá. Mirajá, Mirajá. Obrigado.